Gente, isso é neve Não sei se dá pra vocês perceberem Mas isso não é chuva não É neve Ó Deixa eu ver se é assim, dá pra enxergar alguma coisa É um foco Dá pra ver, né? Pois é, tá nevando Primeira neve de Shizuoka Que maravilha O frio esse ano vai estar intenso Não é pelo menos que eu estava com frio hoje de madrugada Ia perder a hora É, é isso aí, então Até já, pessoal